Fala aí galera, beleza tudo do futebol na área? E galera, hoje estou aqui para trazer para vocês mais notícias sobre o futebol. A primeira é que o Hazard deu uma entrevista para a France Info e disse que se mostrou muito frustrado. Este ano coletivamente ganhamos o título espanhol, mas a nível individual com certeza foi o pior da minha carreira. O ex-jogador do Chelsea também comentou um pouco sobre como é o Zidane com o elenco, já que o técnico francês foi um dos principais entusiastas para que o Clube Merengue contratasse ele em 2019 por 100 milhões de euros. Todos conhecemos Zidane, como jogador foi o melhor, como treinador nem precisamos descrevê-lo. Demonstrou em poucos anos ser um dos melhores. Como treinador é como era quando o jogador, confiando em seus jogadores e os atletas confiando nele e por isso tudo funciona. O belga também tem um contrato com o Real Madrid até 2024 e nesse primeiro ano no time foram apenas 21 partidas entre o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões, com apenas um gol marcado e 7 assistências para os seus companheiros, já que as lesões atrapalharam muito essa temporada. Após derrota frustrante para o Arsenal e a eliminação na Copa da Inglaterra, o Gundogan se mostrou preocupado com o futuro do Master City. Nós ainda temos dois jogos do inglês e um jogo grande contra o Real. Nós precisamos melhorar porque do jeito que jogamos não será suficiente para avançar de fase. Precisamos melhorar e rápido, pois não temos muito tempo. Temos que tentar fazer o nosso melhor. Gundogan em Guardiola concorda que o Master City fez um bom segundo tempo que deveria ter jogado daquela maneira a partida inteira. Enquanto os ingleses mostram irregularidade nesse retorno de futebol, os espanhais jogam futebol sólido e venceram os 10 jogos que fizeram na Liga. A próxima notícia, galera, é que já tem um nome cotado aí para ser o novo técnico do Barcelona. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, substituto de Kik Setien, se trata-se de Patrick Kluivert, ex-jogador do time e que trabalha atualmente nas divisões de base do clube. Aos 44 anos, Kluivert já trabalhou com a joia Ansu Fati do time e foi nome fundamental para a chegada do compatriota de Jong na última janela de verão. Enquanto não se resolve o futuro do comando técnico do Barcelona, o atual dono do poço segue sendo muito criticado e a cornetada, bastante pesada por sinal, veio do Stoichkov. Ele disse assim ao jornal Esporte O Barcelona está com a mentalidade de um treinador que para mim é medíocre. Tenho que ser duro com o presidente Bartomeu, porque ele mandou embora o Valverde quando estava em primeiro lugar. Não o mandou embora quando perdeu por 3x0 em Roma, quando perdeu por 4x0 para o Liga. Então, por que não despediu Setien quando perdeu para o Valencia na Copa do Rei? Sabe o que é mais preocupante? É gastar milhões e não ganhar nada. Fora da final da Copa do Rei e sem o título do espanhol, resta apenas uma esperança de taça para o Barcelona, que é a Liga dos Campeões. Caso seja eliminado, será a primeira vez desde 2007 que o Barcelona encerra uma temporada sem um título sequer. Mas um conhecido jogador de futebol mundial testou positivo para a doença da pandemia e trata-se do meio campista português Renato Sanches do Lille. Após o amistoso contra o Mouskron, o técnico da equipe francesa, Christophe Gautier, fez o anúncio durante a entrevista. Renato é um dos três atletas do elenco do Lille que acusaram nos testes do novo vírus. Além dele, Jonathan Iconet e Jonathan Bamba também estão infectados, segundo a informação do treinador da equipe. De acordo com a imprensa francesa, Renato Sanches está em Portugal e só retornará à pré-temporada do Lille quando estiver negativo por duas vezes consecutivas aos testes do novo vírus. A última notícia, galera, do dia é que o técnico do Bayern crava Lewandowski, candidato à Bola de Ouro deste ano, e diz que atende a todas as condições. Neste final de semana, o Polonês marcou duas vezes e ajudou o Bayern de Munique a conquistar a Copa da Alemanha em duela contra o Bayern Leverkusen. E após a partida, o técnico dos bávaros, Hans Dieter Flick, afirmou que o Câmara 19 merece vencer o prêmio de melhor jogador do mundo. Abre aspas. Ele marcou 34 gols na Bundesliga, 11 na Liga dos Campeões, e marcou 51 vezes no total nesta temporada. Essa é uma quantidade muito grande. Talvez possamos dar a bola de ouro a um jogador da Bundesliga. Por que não? Robert atende a todas as condições e jogou excepcionalmente bem, declarou o treinador. Com 51 gols de Lewandowski, o Bayern de Munique já conquistou a dobradinha do futebol alemão, os cítulos do campeonato e da Copa. A campanha a favor do centro-ovante pode ficar ainda maior, caso os bávaros doençam a Liga dos Campeões e alcancem a triplice coroa. A equipe comandada por Flick ainda precisa disputar a partida de volta das oitavas de final contra o Chelsea. A situação, porém, está favorável para os alemães, ganharam o jogo de Ida e Stamford Bridge por 3x0. Gnab duas vezes e o próprio Lewandowski balançaram as redes. A reta final do torneio europeu será disputada na cidade de Lisboa, em Portugal, devido à pandemia do novo vírus. Conforme anunciou a UEFA, os jogos estandes serão realizados entre os dias 7 e 23 de agosto, com formato de jogo único a partir das quartas de final. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Valeu, falou, é nóis!